Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu visito a construção do nosso amigo Nicolau, ele que adquiriu essa casa própria dentro do projeto Minha Casa Minha Vida em São José do Rio Preto. E eu convido você que está aí assistindo esse vídeo, que seja de qualquer outro município ou até mesmo de outro estado, para vir conhecer a Construtora União, que tem sede em São José do Rio Preto e mais quatro franquias no estado de São Paulo. Atende várias regiões, construindo imóveis dentro e fora do projeto Minha Casa Minha Vida. São mais de 38 municípios com presença da Construtora União e são mais de mil famílias que já adquiriu o sonho da casa própria. E você pode ser o próximo. Corra já, aproveita essa oportunidade e venha ser um cliente satisfeito da Construtora União. Construtora União, você sonha, nós realizamos.